Tertúlia Que está aqui na poltrona dos réus O tema é racionalidade empírica conscienciológica A especialidade é a holopesquisologia Definologia A racionalidade empírica conscienciológica É a totalidade resultante da interação sinergética Do fator inteligente racional Com o fator experimental empírico Vivenciado de maneira ortopensênica Cosmoética Multidimensional Consciêncio-cêntrica Teática e contínua Pelo auto-pesquisador parapsico-intermissilista lúcido Conforme as diretrizes investigativas do paradigma consciencial Visando a produção de Neuver Pons O discernimento experimental conscienciológico A fonte do conhecimento polimático consciencial As otimizações racionais empíricas da conscienciologia As pesquisas racional empíricas conscienciológicas prioritárias A heurística racional e empírica da conscienciologia As demonstrações racional empíricas conscienciológicas As justificativas racional empíricas da conscienciologia as confrutações racional-empíricas da conscienciologia, as comprovações racional-empíricas da conscienciologia, as hipóteses racional-empíricas da conscienciologia, o megafoco da racional-empiria conscienciológica, a origem racional-empírica das neo-vercons, a auto-para-vivência na condição de cosmo-consciência, a alavancagem da pesquisa racional-empírica, promovida pelos insights assimilados da central extrafísica da verdade, a retilinearidade da lógica empírica multidimensional. Eu não li tudo, não. Eu li apenas uma parte. Agora, nós temos aí na remissiologia, dentre os 15 itens, racionalidade completa, racionalidade parascientífica, racionalidade rudimentar, rigor racionalístico e ultra-exegética. Frase enfática. A racionalidade empírica conscienciológica pressupõe a teática multidimensional descrenciológica, condição singular da consciência intermissivista pesquisadora e com inteligência evolutiva. Você emprega adequadamente a racionalidade empírica conscienciológica nas pesquisas? Quais delas? A teórica ou a teática? Agora, pergunta. Tomando-se como base a sua colocação em tertúlia anterior, de já termos sido amparadores de indivíduos de nossa família nuclear, pode-se afirmar também, por extrapolação, que nossos amparadores atuais serão nossos parentes futuro? Olha, isso tudo pode acontecer porque os afins se atraem. E amparadores são das consciências que nós temos mais afinidade. Essa afinidade consanguínea também é um reflexo de uma graduação evolutiva similar entre as consciências? Não há dúvida que é, não é? Estou praticando a circulação fechada de energias, e às vezes faço aquela teca de sair parcialmente do físico. Normalmente, mãos e braços, e já estou tendo melhoras. Porém, o que mais me deixa confuso é quando apenas concentro as energias das duas mãos e sinto como se a energia estivesse concentrada entre elas. E sempre que movimento as mãos, eu sinto um leve rangido. Olha, isso da energia entre as mãos pode ser o feto ectoplasma. Agora, esse movimento as mãos, eu sinto um leve rangido. No começo eu pensava em estar ouvindo, mas comecei a notar que é como se fosse internamente. É como um barulho de borracha esticando. Isso aí é preciso de ver, porque pode ser desidratação e algum processo de articulação. Olha bem como é que você está. Você é uma pessoa que toma muita água? Essa pergunta é muito pertinente. O senhor já viu algo parecido? Estou curioso. E quando começa a fazer circulação fechada, minhas mãos começam imediatamente a ficar quente e com sensação de inchaço. Não, isso aí é normal. Todo mundo que está desenvolvendo é assim mesmo. Com o passar do tempo, todas essas sincronias, assincronias e outras coisas mais que tem vão ficar mais claras. Outro. Qual a verdadeira eficiência e poder dos mantas? Em uma das tertúrias o senhor contou que utilizou o poderoso manta para se livrar de uma situação de perigo quando estava projetado. Poderia aprofundar? Os mantas para projeção e o efeito são eficientes? Qual o perigo de utilizar os mantas? Olha, manta é uma coisa que está ultrapassada. Isso é técnica que a gente não precisa estar usando mais. Eu usei no meu caso porque era de acordo com aquele povo que era mega assediador e extrafísico. Então eu usei de acordo com eles. Para a época que eles viviam, aquilo funcionava com eles. Mas agora, manta é uma coisa secundária. Hoje, com o poder que a gente tem da noção que nós temos sobre a intenção e a vontade, a vontade é o maior poder da pessoa. Supera o processo da energia. A energia é a volicilina, é o combustível da sua vontade. É a volição. A força, o combustível da volição. Então isso tudo supera o processo de mantra. Não precisamos mais disso. Tem outras condições. Agora, com referência ao passado e certas coisas, às vezes você tem que falar na linguagem do passado para conseguir se escutar. E outras coisas a mais nesse sentido. Isso é de acordo com o passado. É um processo retrô. Moda retrô está superado. Acho que estou com problemas nas minhas tarefas assistenciais. Pois não estou conseguindo me concentrar. Os problemas do dia a dia acabam indo comigo para a Tenefes. E me sinto mal por isso. Pois não acho educado com os amparadores. Gostaria de estar fazendo assistência extrafísica mais na parte, maior parte. E acabo ficando preso no intrafísico. Não sinto muita energia, apesar de sentir banhos energéticos. Tento com mais vontade pelo fronto chaca. E aí consigo às vezes sair do corpo. Mas não é como antes, com toda aquela força. Pensava que a energia estava baixa. Mas isso já faz tempo. O que me deixa mal? Pois tenho quase certeza que estou dando muita atenção a coisas que não deveria. Isso está tomando minha energia e tempo valioso. Resultado, não me concentro em nada na escola, nos deveres. O que posso fazer para melhorar? Seria bom você se organizar melhor e disciplinar a sua vida. E também procurar a retilinearidade auto-pensênica. Os seus pensênicos, o mais depressa possível. Você vai conseguir. Mulher, às vezes, tem certa dificuldade. Mas a gente consegue, você consegue. É uma senhora que está falando isso aí. Poderia indicar alguns verbetes sobre insegurança? Aí é preciso a gente ver, né? Tem muito verbete sobre insegurança. Tem que fazer uma listagem aí. Cadê a nossa? Onde ela está? Adonde ela saiu? Então, quando ela chegar, eu vou pedir para ela para fazer uma listagem aí para você com insegurança. Você fica atento aí. Quando ela chegar, ela dá uma olhada dela, que ela tem tudo ali. É só pesquisar. Já faz algum tempo que assisto a palestra da Conscienciologia. Meu companheiro estuda há 12 anos. Ele é bastante comunicativo. E eu não consigo ser assim. O que posso fazer para mudar? É participar de eventos que a pessoa esteja dando curso. E você começar a apresentar o curso lá para a pessoa. Isso aí vai fazer você ter contato público. E ajudar na questão da comunicabilidade. De modo que você espera um pouco aí, viu? A nossa amiga aí. Então, fala aí quais são. Já começa a falar. Então, tá. Tem mais de três. Mas faz os principais. Tem autoinsegurança, tem insegurança institucional, tem insegurança extra, taxologia da segurança. Seria bom ela pegar no find, em buscar e colocar a palavra segurança e ver isso no... No arquivo completo da enciclopédia. Isso, no arquivo completo seria melhor. Já fazia alguns meses que aparentemente não sofria sede. Me sentia longe deles. Até o dia 7 de abril. Quando fui deitar por pura preguiça, não fiz o estado vibracional. E depois de um tempo adormeci. Logo apareceram imagens de cunho sexual na minha mente. Na hora pensei que eu estava criando as imagens. Logo em seguida senti um peso em cima de mim. Foi aí que eu percebi o assedio. Isso aí é justamente... O jeito que você está descrevendo é a fase da hipnagogia. Enquanto eu abri os olhos, se formava na parede uma imagem de uma aranha de aproximadamente um metro. Que foi se encolhendo e desapareceu. Um detalhe é que eu sofro esse tipo de assédio desde a minha adolescência. O professor poderia me ajudar? Escuta, você já usou tóxicos? Se dá a gente saber se usou tóxicos. Você não pode nem enxergar perto de tóxicos. Nem bebida. O ideal seria nem tomar café. Isso aí pode te ajudar na situação. Precisa desenvolver mais depressa. E outra coisa, é bom você ver meu livro, Projeciologia. Tem um capítulo sobre hipnagogia. Leia esse capítulo e estude. Pode ser que vai te dar alguma informação mais séria. Agora, hoje eu estava conversando aí com meus amigos aí na hora do almoço. dos assuntos que eu estou estudando sobre serenologia. Então, resumindo aquela conversa toda aí sobre os processos que eu estou fazendo. Se eu pudesse, eu desejaria consultar os arquivos do para-laptop do Transmentor. Não, estou só falando. A gente falar não faz mal. Pelo menos o sonho do horário de consumo. Mas, às vezes, tem disso. Agora, gente, o professor Arlindo Alcadipane está aqui na minha frente, esperando a metralhadora giratória de vocês. Esteja à vontade. Escuta, esse aqui, olha, é da terceira. Você vai ficar aí até o fim hoje. Eu tenho um negócio certo para conversar com você. É sobre isso aqui, olha. Estou só te emprestando. Depois eu quero me devolver. Você faz uma pesquisa sobre lexicologia. Mas eu vou te explicar. Só tem, aqui é uma sugestão, né? De, na neologia, colocar as três expressões compostas. Em vez de duas. É, incluindo o título do verbete. Na neologia. É, eu vou pular, então, para você. Eu acho bom. É, está certo? Então eu ponho. Arlindo, aqui em cima, no ar. Tânia Guimarães. Na segunda linha da fatologia, página 67, você pode falar um pouco sobre essa, a fonte do conhecimento polimático-consciencial? Como é que a gente chega até essa fonte? É o seguinte, na ciência convencional e na própria epistemologia, o racionalismo e o empirismo, eles são considerados fonte do conhecimento, origem do conhecimento. Porque tudo que, para formar o conhecimento, tudo tem que passar pela triagem, vamos dizer assim, da parte experimental e da parte racional. Então, aqui, a fonte do conhecimento, eu, por hipótese, estou colocando que o conhecimento consciencial, também a fonte seria esse racionalismo e o empirismo. Agora, então, aqui, o racionalismo e o empirismo como fonte do conhecimento polimático-consciencial. Agora, a distinção, a grande distinção entre o, vamos dizer, que o conhecimento convencional e a conscienciologia seriam essa parte multidimensional, multisistencial, etc. E em relação ao conhecimento convencional, que ele usa a base somente unidimensional, e também essa questão de priorizar só a matéria, etc., o grande destaque é esse. Mas, agora, como fonte de conhecimento, eu, por hipótese, estou pondo aqui também para a conscienciologia. A fatologia, a multidimensionalidade, não é isso? Além da coisa eletronótica, empiria e racionalismo. A fonte aqui também seria o racionalismo e o empirismo, mas é lógico, de uma forma multidimensional, consciência ocêntrica e não materialista. E tem mais coisa, cosmoética, todas aquelas coisas da conscienciologia. Ok, obrigada. Para você. Na teoriologia, página 68, primeira linha, a teoria do conhecimento conscienciológico. Poderia aprofundar neste tópico, salientando a relação com a bibliografia específica, página 71, segundo item, Hessem e Ohanes, teoria do conhecimento? Há algum livro, artigo ou verbete sobre a teoria do conhecimento conscienciológico? Então, existe, o que existe da teoria do conhecimento, até em forma de verbete, é a questão da... Existe até aqui na remissiologia. Processo é estudar, para epistemologia. Para epistemologia. Mas aí também, a teoria do conhecimento convencional, conhecimento conscienciológico, sempre aquelas diferenças básicas de mudança para multidimensionalidade, para a parte de... Então, essa para epistemologia, em relação à epistemologia, faz uma similitude, se você pegar o que é epistemologia e ver esse verbete para epistemologia, é o que dá um sentido bem mais claro dessa questão aí. Então, basicamente, vão entrar nessas coisas que eu falei, todo esse diferencial que existe entre o conhecimento convencional e o conscienciológico, que eu já citei aí, em termos de multidimensional, a questão também do materialismo, a questão da cosmoética e outras coisas mais que diferenciam isso. Então, essa teoria do conhecimento conscienciológico pode se fazer uma similitude com a par epistemologia. Agora, como epistemologia, ela se diz respeito ao conhecimento científico? E a teoria do conhecimento está em relação ao conhecimento em geral, mas dá uma noção boa, inclusive pode se fazer como sinonime a epistemologia da teoria do conhecimento, mas não são coisas iguais. Quer dizer, a epistemologia seria parte da teoria do conhecimento, mas muita gente usa até como sinônimo. Até que ponto a sociedade intrafísica tem culpa nos atos de atrocidade causados pelo rapaz perturbado que realizou a carnificina na escola da periferia do Rio de Janeiro e isso gerou calamidade pública no Brasil e no mundo. Olha, a sociedade aí só tem ainda um processo que eu chamo muita atenção, que é o problema das armas e munições. Eles acham que tem muito processo de desarmamento no Brasil, mas eu não acho que tem. Todo aquele processo que andaram fazendo publicamente sobre isso, ainda foi muito pouco. É muita arma que tem na mão das pessoas, é muito contrabando de arma que tem. Então precisava de fechar essas torneiras de entrada de armas de todo tipo, todo lado aí. O Brasil ainda tem muita, ou permite muita facilidade para a aquisição de armas e munições. De modo que eu acho que isso aí também influi. Porque são os loucos, os doidos, os psicopatas, as pessoas perturbadas mesmo é que gostam de usar mais arma. Isso é um processo de belicismo. Então é um problema sério. Se de ver, é o desarmamento real, mais sério, fazer problemas ou processos ou políticas públicas mais sérias para segurar essa expansão dos armamentos e das munições. Você não acha? Hoje eu vi uma... Na Globulismo, há uma entrevista e tinha um psicólogo, um psiquiatra. A opinião deles é que a pessoa não é, vamos dizer assim, doente, sei lá, porque não é doente uma pessoa dela. E porque considerou que ele fez tudo aquilo friamente, ele planejou, mas... Não, ele planejou tudo. Mas, e aí considerou... E outra coisa, ele era um bom atirador. Um verdadeiro atirador de elite. Por quê? Com duas armas, rapidinho, em meia hora, ele matar esse monte de gente. Tudo na cabeça e no tórax. O cara era muito bom de tiro. Negócio muito sério isso aí. Ele planejou tudo, mas daí para dizer que ele não é doente? Não, ele era um psicopata. Agora, um psicopata com alguma articulação. Quanta gente não tem assim? Existem até aqueles que são geniais. São chamados savantes, atualmente. São geniais. Então, tem muita loucura no meio. Tinha um psiquiatra que era ligado ao direito. Não, escuta só. Só de você pensar no sniper, que é o atirador de elite, você vai ver que tem gente doida profissional. O cara é profissional, mas é doido. É patológico, mas... Um atirador de elite é doido. Mas a legislação, a lei nossa, considera que o psicopata... Esse tipo de crime, a pessoa tem responsabilidade. Ele vai preso, ele não vai para o manicômio. Isso também é bobagem. Tem que ir e fechar o cara, trancar. Agora, o Datena falou na televisão assim. Estão falando que esse cara era islâmico, não sei o que. Islâmico não. O cara era pirado, era doido mesmo. Tem que trancar, tinha que dar um jeito nele. Agora, o que foi bom foi o capitão que chegou lá e conseguiu atirar na perna do cara. Aquilo ajudou. Ele deixou uma carta, não sei se vocês leram, que lembra as coisas do islã mesmo, porque ninguém podia colocar a mão nele, a menos que fosse limpo. Pois é, não é coisa islâmica. Então, tinha alguma coisa. E outra coisa, ele estava fardado, militarmente vestido. Agora, ele é de origem da testemunha de Jeová e tudo o que ele falou na cara tem a ver com isso. Não tem a ver com o islamismo. Esse negócio foi especulação. É. Agora, de qualquer maneira, que ele era pirado, não há dúvida. Professor, você comentou que as pessoas deviam... Na TV Senado, eles me perguntaram, mas, então, doutor, qual é a síntese de tudo que o senhor está falando aí sobre a política e as coisas do Brasil, o que o Brasil precisa? Aí eu virei para ele e falei assim, o Brasil precisa de três coisas muito sérias. Primeiro, segurança. Segundo, segurança. Terceiro, segurança. Quantos anos já faz isso? Professor? Quantos anos? Dois mil. Foi em dois mil que eu falei isso. De lá para cá, já houve vários casos desses. Agora, o pior caso é esse aí até agora. Professor, sobre segurança, existe segurança no Brasil. Por exemplo, os bancos têm segurança. As prefeituras têm segurança. O patrimônio, de modo geral, tem segurança. Agora, a escola estava aberta lá. Qualquer pessoa pode entrar em qualquer... Não estava aberta, não. Ele chegou lá e falou que ia fazer uma palestra. Eu entendo, eu estava até pensando, eu estou desde ontem refletindo muito sobre isso. Ele deu uma palestra. A única coisa que eu acho é a seguinte, ninguém viu que o cara estava com arma, não. Uma bolsa. Uma mala. Ele estava com a mala. Ele entrou com uma bolsa. 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 Não é exclusivo nisso? Ninguém examinou a mala do cara? Não, não tinha segurança. Não tem nada. Ele levou um monte de munição. Sim. Como é que faz? Agora, hoje estava um psicólogo falando que nas escolas do Rio não tem porteiro. Não, não tem. É o quê? Não tem porteiro nas escolas do Rio. Eles estavam comentando. Mas, olha, o meu filho, quando estudou em Ipanema, tinha porteiro. Escola pública? Nas escolas públicas não tem porteiro. Muita coisa. O porteiro só deixava entrar o povo que ele conhecia. Mas era escola pública, professor? Lá em Ipanema tinha porteiro. Mas era particular. Escola pública? A escola era pública ou era particular? Era particular. A particular tem tudo. O patrimônio está protegido. Por sinal, o porteiro era fora de sério. Muito bom. Ele era a alma da escola lá. Uma delas. Muito sério. Mas, quem é que queria falar? É você, Daí. Arlindo, lá na página 67, em Fatologia, a terceira linha, você poderia falar sobre a racionalidade empírica interassistencial? E, assim, se você conseguir traçar alguns exemplos aí para a gente, para poder clarear? É que a racionalidade empírica entra em tudo. Para você fazer assistência, você também precisa, por exemplo, ter já... A experiência entra nisso. E a racionalidade também entra. Porque a interassistencialidade, quanto mais, vamos dizer assim, em tese, quanto mais experimento ou experiência você tem a respeito daquilo que você está fazendo, aquilo vai aprimorando cada vez mais. Agora, lógico que a razão sempre está... Segundo a minha própria hipótese aqui do verbete, a razão está sempre sendo usada junto com a imperia, com a parte experimental. Porque ela atua junto. E para tudo. Então, o aprimoramento da interassistencialidade, ela se faz, quanto mais experiência, mais aprimorada. E é lógico, e aproveitar essa experiência para você formar também um conceito, vamos dizer assim, teórico a respeito daquilo, e repassar para outras pessoas, sei lá, mas isso aí amplia o processo. Eu não sei se... Marlino, você conhece, ou dentro dos seus estudos, tem alguma escola filosófica que se aproxima mais dessa abordagem, da racionalidade empírica conscienciológica? Qual aquela que você considera que se aproximou mais? Não, aí o Kant, por exemplo, é uma escola do que é criticismo, mas o Kant, ele usa esse expediente de juntar o racionalismo com o empirismo. Agora, essa escola, vamos dizer, separada, existe o racionalismo, vamos dizer assim, de forma separada que já vem lá desde o Platão e passou, por exemplo, para o Descartes e outros, o cartesianismo em geral, que é racionalista, e o empirismo, que sabe que tem um fundamento mais no... O empirismo é inglês, quase todos os filósofos são ingleses, agora separadamente... Agora, a própria ciência, ela junta o racionalismo com o empirismo, normalmente, quase sempre, geralmente, para se fazer suas pesquisas, e na própria redação científica, ela está incluída nesse meio, ela vai usar a matemática, que é racional, ela usa, vamos dizer, a dedução, que é racional, e o experimento, que é a empiria, é tudo usado na pesquisa científica. E quase sempre elas se juntam. Agora, essa forma separada, ela nasceu com os empiristas. no início e mesmo posteriormente, e o positivismo também quis fazer uma separação da parte só experimental. Mas é impossível fazer uma ciência, organizar alguma coisa na ciência só experimental. A própria organização da coisa entra o racional. Então, o próprio sentido do verbete foi dizer que é uma coisa que já funciona assim, junto. E, por hipótese, a conscienciologia também usa a razão e a experiência para formar os seus conceitos, onde houver pontos e tudo. Vamos ver agora um colega, que é o Saslava. Agora é? Não, em relação a isso. Não, eu queria dar uma sugestão também em relação a isso que o Pedro perguntou. Se você já deu uma olhada na questão da epistemologia das ciências humanas. Porque a epistemologia, ela começou com as ciências naturais, muito, Descartes, todo esse povo, as ciências naturais. Mas do século XIX para cá, entrou muita discussão assim, como estudar história, sociologia, isso lá no início, se discutiu isso. Então, se você pega, por exemplo, um cara mais recente agora, como o Habermas, que eu sou suspeito para falar, que eu gosto, mas ele, para ele, a racionalidade, ela aprende, ela aprende com a experiência. Então, seria um racional empirismo, de certa forma. Claro que monodimensional, não é no paradigma consciencial. Mas, se a gente vai ver a aproximação, já é. E você pega, por exemplo, alguns nomes, por exemplo, o Diltai, que eu também já te falei, ele começou a estudar isso. Tem um cara que era discípulo dele, que estudou a autobiografia como método científico. que é o Georg Misch. Posso te passar. Então, isso aí são aproximações. Então, na ciência social, essa coisa fica mais clara. Mas a ciência, ela nasceu da física. Agora, a física, ela nasceu de um princípio muito experimental. Mas já começou com a física a usar a razão e a experiência. porque o Newton ali, vamos dizer, que foi o bambam do começo da física, ele, por exemplo, só o fato de usar matemática já é, a matemática é racional. Vai usar o empirismo, ele usou também. E o início da ciência, ela foi matematizada, e a parte experimental, a parte empírica, que ela foi aprimorada em relação aos gregos. Houve o empirismo grego, que aqui na Revolução Científica Moderna, esse empirismo foi bem aprimorado em termos de indução e outras coisas mais, que não existiam antes. E juntou com a matemática, e o próprio modelo que se faz da ciência, ela tem que entrar à razão. Agora, nas ciências sociais, isso ficou mais evidente. Agora, é preciso alguém, ou nós aqui, fazermos essa similitude com a conscienciologia. Como que isso iria aprimorar a conscienciologia? Porque a conscienciologia também usa razão e experiência. Usa bastante, vamos dizer, a parte introspectiva, e aí teria que se formar até uma paripistemologia mais aprimorada desse sentido da conscienciologia, que usa já essas coisas, mas de forma introspectiva, porque a pessoa tem que confirmar aquelas experiências, é a própria pessoa que confirma, de forma teática. A descrenciologia. A descrenciologia. Agora aqui. Tenho me empenhado muito no trabalho voluntário desde sede em minha cidade. O gestor da empresa que eu trabalho me deu um feedback dizendo que tem direcionado mais energia fora da empresa do que no trabalho. Diz que para buscar uma promoção na empresa, não posso simplesmente cumprir as oito horas diárias, mas priorizá-la. Falou de todos os diretores e gerentes que trabalham à noite, finais de semana, sem descanso. Tenho bem claro que minha prioridade é a Proex. Estou pensando em mudar de empresa, devido a essa conversa com o meu gestor. Qual a sua opinião? Eu acho o seguinte, se ele está querendo escravos, ou fazer aquele sistema tipo japonês, isso é negativo. Olha bem, não vale a pena ficar nessa empresa, não. que às vezes querem criar robôs. Algema de ouro, que chama isso, isso aí é um perigo. Sob esse aspecto, eu te dou razão, vai com calma. Se tem outras áreas, outras coisas para você fazer, às vezes é melhor. A gente não pode se deixar escravizar por uma empresa que visa lucro, como toda empresa deve visar o rendimento econômico. Olha bem o termo, algemas de ouro. para você, na tecnologia, página 68, segunda linha. A teca do debate, a teca da dialética, a teca da polêmica, a teca da réplica, a teca da tréplica, a teca da refutação. Qual a diferença entre essas técnicas e a disciplina de retórica? Esta enumeração é apenas para fins didáticos? as duas existem de forma separada, mas elas têm aqui um encadeamento também, porque o debate com a dialética é uma coisa... Por exemplo, polêmica não é a mesma coisa de debate, é bom desclarear a cabeça dele aí. Não é a mesma coisa. É errado. Réplica também não é a mesma coisa de debate, de modo geral. Réplica não é a mesma coisa de réplica. Vamos devagar com isso, não é bem assim, não. Aqui é mais de... Cada coisa deve ser analisada isoladamente. Você está usando a minha tecla da circularidade, que é das aproximações simples. Agora, tem uma aproximação grande entre essas coisas, mas não são iguais. É. Então, é bom examinar. Agora, o problema todo é o seguinte. Seria muito bom, é o nosso amigo aqui, começar a fazer, estabelecer as diferenças entre essas expressões. Aqui tem no mínimo, não é só, é uma, duas, três, quatro, cinco, seis. Tem no mínimo, quatro diferenças básicas no meio das seis. É um caso de se pensar. Agora, não é só fins didáticos, não. Aí nesse caso, aí eu acho que é mais um processo de esclarecimento. É detalhismo, é exaustividade. O Arlindo está certo. Parabéns a você. Arlindo. É. É. Osvaldo, aqui acima no ano. Pode falar aí, professor. Eu tenho várias perguntas para te fazer, mas vou fazer duas do início, está bom? Por enquanto, só duas. Por enquanto, só duas. Por enquanto. Esse é o professor Osvaldo. Por enquanto, só duas. Vai com a primeira. Na patologia, na página 68, na primeira linha, diz o fato de não haver evolução consciencial sem racionalidade experimental. Eu gostaria que você argumente justamente essa expressão. Então, a evolução, ela está intimamente ligada para a razão, a parte racional e experimental. Essa parte experimental de todos os fatos e parafatos, fenomenologia, parafenomenologia que você experimentar, você vai usar a razão, isso vai também, vai haver um encadeamento que vai se aprimorando. À medida que você tem mais experiência, vamos dizer assim, você vai, em tese, evoluir mais. Agora, uma experiência voltada às coisas nossas, da conscienciologia, lógico. Então, não há evolução sem você experimentar usando a razão. Isso aí está bastante coerente. Inclusive, essa coisa da racionalidade já veio até de um outro verbete, mas, independente disso, pela lógica, a razão caminha a partir desse foco aí. Estou dizendo a evolução, né, se caminha a partir desse foco. Ok, então vou na segunda agora. Na parafatologia, na quarta linha, de baixo para cima, a alavancagem da pesquisa racional empírica promovida pelos ensaios assimilados da central extrafísica da verdade e dos amparadores extrafísicos. Você poderia ampliar esse conceito? Então, a central extrafísica da verdade e os amparadores, eles vão dar um toque para que haja uma alavancagem da racionalidade empírica e para promover a pesquisa da consensologia. Essa amplitude, é lógico, com neoideias, principalmente, mas com ideias mais claras e racionais, você vai promover uma pesquisa com um gabarito bem maior, com essa ajuda da central e dos amparadores. Isso é uma alavancagem bastante grande que tem que arquear em relação a esse auxílio das centrais dos amparadores. Ok, obrigado. Quem é que está com o microfone? É você? Hoje é seu dia. Olha, a minha pergunta, pelo que eu li a definição do Verbeix, vivenciado de maneira ortopensênica, cosmoética, e visando a produção de neo-verbons. E a minha questão é, por que esse tema é neutro? Então, esse tema é neutro, porque você, em tese, qualquer pessoa pode utilizar, vamos dizer, essa racionalidade empírica ou a própria conscienciologia para promover coisas positivas ou negativas. Não, e a minha base que eu falo, toda vez que tem uma experimentação, o melhor é levar o tema para a neutralidade. E a experimentação. Você fez muito bem nisso aí. Então, é isso. O que envolve a experimentação, ele é neutro. Então, se é neutro, não seria o caso de não colocar explicitamente que ele tem que ser vivenciado de forma cosmoética e ortopensênica, porque isso já... Se você quer que o tema seja neutro, então teria que ter a possibilidade de ser usado de forma não cosmoética também e não ortopensênica. Você está dizendo pela definição. Pela definição, ela dá uma... Pela definição, dá impressão que ela... É só a homeostática, mas, na prática, tudo que é experimental, ele pode ser feito para o lado negativo também. Então, é sempre... Esses temas são neutros nesse sentido. Só para complementar aí o que a Arlindo falou, é que tem esse recurso. Às vezes, você quer dar ênfase no verbete, vai falar mais do aspecto positivo. Apesar daquele conceito, ele ter os dois lados. Então, é neutro. Lá no verbete que eu escrevi sobre rigorosidade, foi a mesma coisa. A definição é mais positiva, mas ele é neutro também. Então, está correto aí, no ponto de vista. Lindo, aqui no ar. Arlindo, página 69, mitologia. A desconstrução do mito eletronótico. Como é que você vê ou pensa que está se dando, ou vai se dar essa desconstrução do mito eletronótico, dentro da ciência, enfim? Como é que você vê isso? Não, essa desconstrução feita pela Conceciologia já se iniciou. Agora, para o futuro, até eu tenho alguma coisa no meu livro, Alguma Coisa para o Futuro, essa desconstrução vai ser generalizada. Ela se iniciou com a Conceciologia e ela vai ser generalizada a partir do momento em que os pesquisadores científicos convencionais eles adquirirem parapsiquismo. Aí vai haver uma desconstrução geral desse mito eletronótico mais amplo. Mas ela, com as teses da Conceciologia, ela já se iniciou. Agora, de maneira mais geral, mais abrangente, é coisa mais para o futuro. Mas, lógico, isso que eu estou falando dos pesquisadores ganharem parapsiquismo é coisa bem lá para frente, de coisa talvez de Estado Mundial. Mas não deixa de ser um início essa desconstrução. Eu queria aproveitar e fazer mais uma questão para você. Página 70, Exemplologia. Racionalidade Empírica Conscienciológica Teórica. A pesquisa apenas teórica, consubstanciada pelo paradigma consciencial. Aqui também, como é que você avalia, como é que você vê que está sendo a nossa produção, enquanto pesquisadores aqui da Conceciologia, a gente está mais ainda no terreno teórico ou a gente já está conseguindo avançar bem na questão teórica experimental? Como é que você avalia aí a nossa produção, que eu acho que isso, esse aspecto pode contribuir também para essa desconstrução desse mito eletronótico? Como é que você vê isso? No nosso meio, ela vai variar de acordo com o grau da pessoa, principalmente o potencial parapsícico. Por quê? A pessoa tem que ter um potencial parapsícico para ir confirmando todas essas neoverpons, essas hipóteses e teses da Conscienciologia a partir do próprio experimento, que é coisa da própria teática. Agora, quanto mais a pessoa só se baseia na teoria, porque existe a teoria da Conscienciologia, e menos na experiência, eu gosto mais de falar experimento, experiência, ou vivência, e ela vai tendo uma noção mais clara disso aqui. Então, o grau aqui varia, talvez é o infinito, aqui a gente pode generalizar, mas sempre existe uma parcela de base teórica e outra teática, dependendo da pessoa. Agora, para clariar e te ajudar aí, nós temos que lembrar o seguinte, as pessoas que estão habituadas com a ciência convencional, elas às vezes têm dificuldade de entender o pragmatismo da Conscienciologia, que é baseado na experiência pessoal. Como a ciência convencional é baseada nos universais, que é, de modo geral, tudo tem que ter um processo universal que atinge todo mundo, etc. E eles não estudam, os cientistas não estudam a si mesmo, eles não entendem o processo do paradigma consciencial, conscienciológico, logo de início. Então, isso custa. Mas vamos lembrar, a pessoa estuda ela mesma, através do princípio da descrença, fazendo experiências pessoais, isso você está chamando de experimentação. Os laboratórios nossos são baseados nisso. O laboratório nosso, por exemplo, ele tem, não tem máquinas lá dentro. A única máquina que tem é a máquina do corpo da pessoa, que é o experimentador ou experimentadora. é o ginossomo e o androssomo. Agora nós vamos começar a fazer uma outra já com máquinas, que é essa que o professor Renan de Leite vai fazer, etc. Mas então, essa diferença, às vezes, eles não estão acostumados com o processo da auto-experimentação, a pesquisa participativa, a investigação do egão. Então, isso aí é muito sério. Então, a parte introspectiva, eles não dão valor na ciência. Tem alguma coisa da consensologia, mas ainda pouca coisa. A consensologia não dá. Agora, todos aqueles que estudam a introspecção, dessome melhores condições. Isso é que é o importante. Saiba morrer. Estude você mesmo antes. Isso é muito importante. O povo não entende isso. Agora, só vou citar alguma coisa da ciência convencional. O seguinte, o próprio Volpato, quando esteve aí, diz. Quando existe uma base bibliográfica, a pessoa tem uma pesquisa bibliográfica, é considerada empírica. No nosso caso, ainda é só teórica, porque tem que ter uma confirmação introspectiva dos fenômenos. E a experiência pessoal do outro. É diferente. Agora, tudo está dentro do paradigma conscienciológico. Hoje, dediquei e dirigi as esteriorizações de energia às pobres crianças recém-dessomadas que foram vítimas da barbárie de ontem em Realengo, no Rio de Janeiro. O que levou tal consciência psicótica a executar a queima-roupa doze crianças indefesas? Estaria ele em estado de possessão completa por mega-sediador baratrosférico? O que essa consciência doente ganharia com esse absurdo inexplicável? Não, isso tudo é psicótico, antes de mais nada. Agora, tudo foi muito bem planejado pelo cara. Tudo planificado. Armas, o modo de apresentação, a roupa dele, as munições, como ele entrou lá dentro. Outra coisa, tudo estudado. A carta que ele deixou, quer dizer, o processo tudo é o mastermind de si mesmo. Valdo, planejou tudo. Aqui no D. É a primeira vez que isso acontece na história do Brasil? A primeira vez que acontece desse tamanho, que já aconteceu antes. Lembra daquele cara que matou a opção de gente, um estudante, um cinema? Não, 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 mas assim, em escola, esse tipo de crime, assim, é a primeira vez. É, não, isso é cópia dos americanos. Você acha que o Brasil, assim, não sei se na América Latina é o único, mas é um dos poucos países que produz a bomba cluster. O Brasil copia todos os americanos. Mas o que eu quero dizer é o seguinte, Valdo. O Brasil, você na América Latina, eu acho que é o único país que produz bomba cluster, que é essa bomba que gera as minas terrestres. Você acha que isso pode ter alguma relação com o holocarma das nações? Tem, mas a coisa começou com o urutu, é com os blindados, a coisa é mais antiga. Então, nós estamos passando... Eu escrevi isso na ocasião. Tiz uma declaração, saiu até em jornal, publicamente, um negócio grande. O Brasil está entrando dentro de um débito cárnico. E isso vai repercutir no futuro. Vamos olhar isso, já faz alguns anos. A coisa está começando a aparecer. Uma outra coisa, naquela ocasião, o Brasil estava matando gente indiretamente através dos blindados na África. Que eles vendiam para lá. Depois teve uma temporada que eles pararam de fazer os blindados. Agora parece que o negócio aí começou tudo, num outro nível. O urutu, na ocasião, é o que chamava a má atenção. Eu li um artigo, Valdo, de um... Pois é, agora tem aviões também de guerra que eles estão fazendo na Embraer. Eu li um artigo de um embaixador falando que se o Brasil entrar no Conselho de Segurança da ONU, a imagem do país, por exemplo, para os árabes, ela vai mudar naturalmente de um país tropical, alegre, para um país, digamos assim, perseguidor. É, felicista. E que é como se a gente estivesse atraindo... Vai se perfilar ao lado dos americanos. É, exatamente. Isso é, eles estão esperando que isso vai acontecer. E eles estão achando que é o máximo isso, entrar no Conselho de Segurança da ONU. Desse ponto de vista, não. Mas agora veja, vai chegar a um certo ponto que o Brasil não vai poder recuar. E se o Brasil se tornar entre as potências, estão mais... Já tem gente que considera que o Brasil não é mais potência emergente. Que os BRICS já estão no primeiro plano das potências. Se isso acontecer, o Brasil tem que se manifestar. Não tem outro jeito, não. Agora a gente precisa se calçar juridicamente, não é, Valdo? Porque a lei anti-terror não existe no país. Muita coisa. Nós estamos aí, parece, com a economia em décimo lugar. Por aí. No meio de quase 200 países. Nós estamos no número 10. Acho que é oitava, não é? Isso é uma responsabilidade terrível perante a humanidade inteira que está aí. Como é que fica? Professor... E ainda nessa semana, só para finalizar, ainda nessa semana, eles estavam falando sobre a falta de uma lei anti-terror no país. Precisa de fazer. Por causa dessa... Pois é, mas lá no Senado, há quantos anos eu falei isso lá? Há quantos anos? Não existe lei anti-terror no país. Processo de terrorismo. Na ocasião foi justamente isso. Eles nem estavam falando no assunto. Quem tocou na matéria de segurança fui eu, no Senado. Entende? Lá em Brasília. Professor, eu não entendi o que o senhor falou ainda há pouco, que o Brasil, quer dizer... Deixa eu ver se foi isso mesmo que o senhor disse, o que eu entendi. Quer dizer, o Brasil não tem jeito, ele vai ter que entrar para a segurança? Não, não é ter que entrar, ele vai ter que dar opinião dele nessas coisas todas e tem que definir a condição dele. Agora, vamos supor que o Conselho de Segurança da ONU, no meio de quase 200 países, eles vão ter 20. se o Brasil é dos primeiros que tem, ele vai ser obrigado a participar disso. Isso aí não tem jeito. Aí é o tal negócio do colegiado internacional que está se fazendo. Agora, a ONU é que precisa de ser fortalecida. É aquilo que eu falo há muitos anos. Falei até lá em New York. O ideal é tirar a ONU de New York, para os americanos não ficarem com a canga em cima da ONU. Ela tem que ficar mais livre, mais liberta, ter liberdade de manifestação. O Conselho de Segurança, ele foi criado com os vencedores da Segunda Guerra. Mas aí, esse órgão que tem a AIA, que talvez fosse mais importante, e eu escutei dizer que o Lula iria para lá trabalhar nesse órgão da segurança. Não da segurança, mas da paz. Quer dizer, é o organismo. Mas esse organismo é só uma coisa retórica. Talvez o Brasil possa entrar nesse de AIA. Talvez. Agora, o órgão de segurança, eles são técnicos. O que manda atualmente na ONU é o Conselho de Segurança. Se a pessoa não participa disso, ela não tem muita voz ativa, nada. Então, o senhor acha que o Brasil deveria entrar? Isso é isso? É essa ideia que o senhor tem? Deveria entrar? Não. Não é que deveria entrar. Uma consequência, né, Paulo? Não há outra saída. Não há outra hipótese. Se a pessoa está na ponta, ela tem que assumir. Você é o responsável. Está aí. Está entre a liderança. Tem que assumir alguma coisa nisso. Agora, a opinião no Conselho de Segurança é outra coisa. É aí que o Brasil vai mostrar a maturidade ou não. Ele foi para que lado no Conselho de Segurança? Mas que ele, de participar, isso vai ser inevitável. Existem países no mundo que não tem exército, não tem forças armadas. Sim, mas isso não é país, chama País Eco. Outra coisa, existe uma série de minis países. É um monte deles. Gente, são quantos oficialmente agora? Precisa de ver. Quanto são? 147. Na hora? Está chegando a quase 200 pelo cálculo oficialmente. Quer dizer, se o Brasil, economicamente, nós estamos vivendo o capitalismo selvagem. Se o Brasil, economicamente, é a décima economia, tem que assumir essa posição, não tem por onde tirar o corpo fora. Agora, o que está ruim? Está ruim. Fabricar armas. Armas de guerra, de artilharia, esse negócio todo, de aeronáutica. Isso aí, bombas. Agora, Val, dentro desse nível de arma, produzir bomba cluster é... É a pior coisa que tem. É barato, já é barato, é a pior coisa que tem. Agora, eles começaram com o Urutu. Sim, o Urutu. O negócio todo é o Urutu, começou por aí. Há muitos anos que eu falo nisso. E eu falo assim, o Brasil está começando a arranjar um débito cármico violento para a coletividade. A hora que começou a produzir armas e vender para os países da África. Foi assim que a coisa começou. E nesse comitê... Saiu um reportagem em um dos jornais, enorme, com o que eu falei. O Brasil está entrando no débito cármico. Então, eles queriam saber o que era isso, como é que era. E nesse comitê de segurança? Se nós entrarmos nesse comitê de segurança... Conselho, conselho de segurança. É, o comitê, o conselho de segurança. Sim, mas o conselho é uma condição. Agora, o problema não é que a pessoa está participando do conselho que o país esteja errado. Não é isso. O problema é qual foi a opinião na hora da decisão do conselho. Isso aí é que vai mandar. Vamos ver se eles não vão colocar Amorim, Lula lá dentro. Tem que ser outras pessoas. De cabeça. Que esteja com a mente aberta. Não pode ser de monovisão. Agora aqui. Qual a relação do transmentor com a equipe do ECP2? Olha, eu não sei. É bom perguntar para a equipe. Não é isso? De qualquer maneira, a turma dele aí tem ajudado muito o povo da conscienciologia. O ECP2 está nessa. Outra. Pense que em relação à racionalidade, os tradicionais termos... Agora isso é para você. Cartesiano e Newtoniano, são no mínimo paradoxais, na medida em que Descartes foi dos primeiros a escrever que o espírito humano fica conectado ao corpo, através do cordão ligado na glândula pineal. Newton foi grão-mestre da maçonaria inglesa. Não acha que é falha do paradigma da racionalidade convencional? Ah, sim. Você quer falar sobre isso, por favor? Está dizendo do Newton e do Descartes. Falha em relação ao quê? Porque o Descartes, ele tinha muito essa ligação com a igreja, mas era uma ligação... Muitos falam que essa ligação dele com a igreja era só porque ele tinha medo da inquisição. Fazer medo. Ele tinha essa ligação e o Newton, ele também misturava... O Newton era misturou tudo. Nas teorias... Ele estudou o Apocalipse, por exemplo, que tem muita besteira no Apocalipse, ele estudou aquilo tudo, fez um livro sobre o assunto. Era misturado com coisas de religião no meio. Isso só a partir do iluminismo que isso se dissipou. Porque antes tinha uma mistureba de filosofia, religião, tudo assim. É, o termo é esse, mistureba. E, aliás, não existia nem esse termo ciência, era filosofia natural. Filosofia natural é o que seria a ciência... E fora o processo também de estudar alquimia, né? Muitos vezes participar de alquimia. Não se pode esquecer do empirismo inglês, que não é muito citado, mas foi fundamental para a Revolução Científica. Enfim, esse negócio desse passado aí, todos nós estão com a nossa meia-culpa, a máxima culpa. Porque a maioria participou disso. Mais menos os empiristas... Aqui tem a opção dessa turma. Deu? Zaslavski. Os empiristas ingleses também misturaram... É bom vocês ficarem sabendo disso. Tudo é minha culpa. É a culpa minha máxima culpa. Posso complementar, Elinor? Agora, o Zaslavski sabe os detalhes maiores que... É, o Zaslavski. Posso só dar uma complementada. Vocês são representantes dessa turma toda. Vocês devem complementar. Falta ainda o Adélio, que ainda não falou. A gente está esperando. O Descartes, o pessoal... Eu mesmo já falei isso. E muitas pessoas falam que, ah, mas ele colocou a questão da consciência, né? Até hoje o Descartes dá as cartas. Olha, isso tudo... O Descartes fez isso para poder estudar a matéria. Isso o pessoal não entende, essa parte. Entendeu? Ele precisava separar... Mas até hoje ainda não descartaram o Descartes. É. Isso aí. Então, o Descartes é a questão do... Vamos dizer, da separação mente-matéria. E o Newton é o problema do atomismo. Isso é a base do paradigma convencional. É, convencional. Newtoniano, cartesiano. O atomismo e a distinção mente-matéria, radical. Para a ciência convencional, o cartesiano tem bastante importância, que é a parte racionalista. E o empirismo inglês tem uma parte importante... Locke, né? A parte empírica. Escuta, vou falar agora aqui para você. Para reforçar as diferenças da racionalidade empírica formal e conscienciológica, sugiro chamar a atenção para a extensão ou ampliação do empirismo conscienciológico que contrapõe os conceitos de Locke e Hillman, que não admite as ideias inatas e define a consciência meramente intrafísica. Isso é o professor Djalma Fonseca que está falando para você. É correto, porque as ideias inatas são as ideias do racionalismo de Descartes, inclusive, e do próprio Platão, considera as ideias inatas para a questão racionalista. Agora, a conscienciologia, é lógico, que assume as ideias inatas. Eu não sei se no verbete eu pus alguma coisa, poderia pôr mais. as ideias inatas, que são as ideias que vêm da multidimensionalidade, das multivivências, e do próprio, vamos dizer, intermissivo, que essas ideias vêm de longe. Então, essas ideias inatas, para nós, têm importância, sim. Não sei se o professor concorda com isso. Porque a própria luz e vergon, a gente considera como muita coisa de ideias inatas. É, tem razão. Agora, escuta, a Beth não está aí não, né? É aqui um assunto que é da área dela. Tem algumas dúvidas relacionadas à técnica de mais um ano de vida intrafísica. Qual o limite da suposição da dessoma na técnica? Ou seja, até onde o experimentador embarca na suposição dessa dessoma após os 365 dias? Depende da idade dele. Todo mundo está vivendo 100 anos. Organiza-se, de fato, a dessoma ao final da técnica? Aí depende do que a pessoa quer. Evita-se a assunção de compromisso que extrapolarão os 365 dias? Depende da pessoa, né? Ela que decide o que ela quer. Eu ia deixar, porque alguém quer falar. E quem é que já fez mais a técnica de mais um ano de vida? Tem alguém aí? Fala aí para nós. A Beth, que é a instrutora do assunto. Eu não fiz, mas eu já li alguns artigos que falam. E tem gente que não é que vai se preparar para morrer, mas a pessoa hipotetiza. No caso dela morrer, o que ela teria que acertar em termos financeiros? Para o duplista ou para a duplista ficar bem? Um testamento, tudo. O que ela vai fazer com um cachorrinho? Exatamente. Então tem gente que faz vários documentos e deixa tudo encaminhado, como se fosse dessomar. É isso mesmo. Tem uma pergunta. Além do... Você comentou agora há pouco, em uma resposta, uma pergunta, que o mito da eletronótica vai ser superado quando os cientistas convencionais desenvolveram o parapsiquismo. Mas, nesse caso, não existe a possibilidade de que... Os cientistas usaram tecnologia, por exemplo, para investigar o infinitamente pequeno. Antigamente, na Idade Média, achava-se que tinha um campo energético que transmitia as doenças, depois descobriram que eram micro-organismos, depois que puderam analisar imagens microscópicas, se vêem os micro-organismos. Também distâncias intergalácticas, por essas estrelas em outras galáxias, podem ser estudadas por instrumentos. Não seria o caso de se usar instrumentos para que heteroestudos possam verificar, comprovar a multidimensionalidade? A minha tese até tem no livro, que é lógico, essa questão vai haver uma mescla, um processo dialético, uma mescla de, vamos dizer, conceitos aqui multidimensionais com conceitos monodimensionais. É lógico que esses detalhes que você falou entram no assunto, mas é que, vamos dizer, e outra, eu disse também que essa quebra já começa hoje, com a Conscienciologia, ela vai se ampliar depois. E com esses detalhes, é lógico, vão entrar um monte de detalhes que eu não sei, quem é físico, químico, não sabe mais, vão entrar no processo. Porque essa formação da ciência do futuro, ela vai ser uma dialética entre o monodimensional com o multidimensional, que vai dar uma síntese, essa síntese vai juntar, vamos dizer assim, o que existe do monodimensional com o multidimensional e vai ampliar todo o processo. Agora, esses detalhes que você falou, também eu concordo, isso vai entrar, eu falei, em tese, esse processo mais do parapsiquismo, isso aí que é uma amplitude maior da coisa. Arlindo, posso dar uma complementada aqui? É que, se eu entendi bem, você estava sugerindo que essas máquinas que são usadas para estudar e pesquisar o processo, digamos, atômico, enfim, se isso poderia ser aplicado, não seria melhor usar essa parafernália que existe para se estudar multidimensionalidade? Eu quis dizer que, assim como existem máquinas que permitem investigar o que nós não podemos com o nosso soma, podem ser fazer equipamentos que permitam acessar a multidimensionalidade. Aí a abordagem que eu queria colocar é que, para você estudar a multidimensionalidade, as ferramentas que você tem à disposição são ferramentas intraconscienciais. Então, na medida que você tem um pesquisador que não utiliza essas estruturas intraconscienciais de pesquisa, por exemplo, autodissernimento, fronto-chakra, estado vibracional, e ele vai usar uma estrutura externa para estudar a multidimensionalidade, ele está separando o objeto de pesquisa, que seria a multidimensionalidade, do próprio pesquisador. E isso, até certo ponto, é um contrassenso dentro da conscienciologia. Porque, pela conscienciologia, as duas coisas, elas se fundem em uma coisa só, o objeto de pesquisa e o pesquisador. Então, a pessoa vai ficar eternamente caindo numa busca de algo externo, sem olhar para dentro de si o pesquisador. E aí você tem aí uma trava, um travão do ponto de vista da pesquisa multidimensional. Eduardo, aqui, uma coisa importante, assim, quando a multidimensionalidade se tornar foco de um objeto de pesquisa, talvez se pense, sim, em desenvolver uma parafernália para isso. Mas a parapsicologia já usa isso hoje. Já tenta usar isso e fica nesse... Mas é importante que a ciência convencional considere essa possibilidade para fazer investimentos nisso. E aí sim, cada um vai ter... As pessoas vão buscar o autoconhecimento, e a partir daí vão identificar outras realidades que daí se tornarão objeto de pesquisa instrumental. Deixa eu só... Posso só colocar um ponto aqui? O Max Planck falava o seguinte, que um novo paradigma, ele surge, não porque os defensores do antigo vão modificando o seu posicionamento, mas porque os defensores vão morrendo e aí vai surgindo a nova geração com esse novo paradigma. Então, às vezes, não adianta... Você pode ter várias confirmações e a pessoa não quer, ela fica intestada naquilo e ela não admite. Então a gente vê que, na hora que muita gente começar a ter experiência e ter um nível de saturação, aí é que vai se abrir realmente para fazer a pesquisa. Na hora que... Olha lá que o Thomas Kinn fala das anomalias. Chega um ponto que não dá mais para sustentar esse paradigma vigente. Então, você pode ter várias confirmações. Agora, recente, teve um estudo de um psicólogo que, mostrando a questão da percepção extrasensorial, não adiantou de nada. Foi até questionar isso lá nos Estados Unidos. Foi colocado como que não é uma pesquisa séria, devido ao preconceito. De pré-cognição. O estudo de pré-cognição. E tiveram várias confirmações. Estatisticamente, não poderia ser possível. Eu quero apenas confirmar no site da ONU, 192 países, membro da ONU. Ano base 2009. E nós já falamos nisso, verbete e miscigenação. Está certo? Eu só quero concluir esse assunto. Estou precisando de falar com você urgentemente, hoje, por um processo. Vou concluir esse assunto seguinte. O básico seria através do parapsiquismo, a introspecção, que vai mudar tudo isso para um novo paradigma. Mas existe uma possibilidade, é lógico, de se usar os aparelhos aí, porque eu acho que também, para o futuro, vamos dizer, a parte aqui intrafísica, ela vai ter que continuar assim. Ela vai ter uma interação com o extrafísico, onde for possível, sei lá, alguma coisa assim. Agora, os aparelhos vão continuar, eu acho, mas o foco principal da questão aqui é esse problema parapsíquico, a mudança paradigmática. Agora, esses detalhes aí, existe possibilidade múltipla de coisas. Eu estou esperando com a certa ansiedade que a ciência convencional comece a arranjar novos aparelhos e a tecnologia possa distribuir esses aparelhos por aí afora. Principalmente dentro da área da informática ou da cibernética. Acho que isso tudo ainda está muito atrasado. A informática, para mim, é um atraso. Agora, por quê? Porque o que eu faço, a maioria não faz, que é escrever com nove mil páginas. Isso aí é um problemão. Os computadores se arrebentam. Os processos das técnicas todas não aguentam. Ninguém arranja solução para o processo. Então, vamos arranjar mais máquinas, mais software, mais hard, porque esses que vocês têm, me perdoa, mas são fraquias. Por quê? Todo mundo lá escreve uma página, já acha que fez muito. Agora, eu quero escrever 20 mil páginas de uma vez e rapidinho. Estou trabalhando agora, nós estamos chegando a nove mil páginas. É um problemão. Eu tenho agora, a última que eu estou usando agora, que é a técnica grossa, rudimentar, muito elementar que a própria cibernética usa. Ou seja, faz um arquivo separado, depois você incorpora no outro. É a saída, mas está tudo errado. Entende? Você perde muito tempo. São muitos minutos de cada vez. Isso é igualzinho o Sky. O Sky atualmente, você demora alguns minutos, e eles fazem assim, mais alguns momentos, mais alguns momentos, para depois chegar. Quer dizer, isso é a cibernética. Ainda não está bom. Então, a primeira coisa que eu acho que poderia ajudar demais a gente é melhorar a informática. Eu chamo isso, como uma especialidade da conscienciologia, a infocomunicologia. Para nós, a infocomunicologia ainda está a passe de cagado. Mas aqui a questão da aparelhagem, esses detalhes, eu passaria até a pergunta para o professor Waldo. Numa condição futurista de mudança paradigmática, comunidade científica, tudo com papo, essa questão da aparelhagem. Pois é, por exemplo, pensa bem aquela pergunta do nosso amigo, que me fez o questionamento aqui. Mas como? O senhor está falando em teclado de ferro? Isso existe? Quer dizer, só isso aí já mostra o que é a informática atualmente. E olha, tem o Wikileaks com todo esse poderio internacional impressionando o Wikileaks. Eu estou vendo o segundo livro que saiu em português sobre ele, está aqui, é impressionante o que esse povo faz e o que ele fez e as loucuras com esse homem que é meio autista, o Assange. Outra coisa, vocês sabem que Assange vem de um chinês, não é? É um processo chinês, a família dele aqui fala isso tudo aqui, está explicando tudo como é que é. Você vê que tem chinês atrás disso, possivelmente esse cara dessas coisas. Professor. Está na cara. Eu desconfiei disso desde o início, falei assim, aí deve ter chinês, tem medo chinês nessa história. e tinha o cara Assange, a palavra Assange, Assange, que vem da China, que era um cara que era aparente lá com as coisas todas deles. E casou. Professor. Sim. Você pode me dar mais detalhes sobre o seu desejo de consumo em informática? Seria alguma interface? Eu quero o seguinte, eu quero que haja um bom instrumento cibernético para a gente escrever 20 mil páginas e fazer enciclopédia. que tudo que nós vamos fazer dá problema. Eles apresentam opção de coisa que não tem nenhuma razão de ser. Por quê? A maioria lá não usa nem mil páginas para fazer qualquer coisa. Um editor de texto que conhece isso. Eles pensam pequeno. Tudo é monovisual. Por isso que é que tem. A ciberneta é baseada em um e dois. 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 Professor. Tudo é binário. Isso seria uma interface direta entre o cérebro e a máquina? Isso tudo é bobagem. Tudo é besteira. Tudo estão querendo isso aí para arranjar dinheiro. Eu quero o seguinte, me dê uma máquina de escrever que eu possa escrever 20 mil páginas tranquilamente. Ele quer um editor de texto com uma máquina compatível que possa ir da página a 20 mil. Não existe. Indireto, em segundos, que ele possa procurar imediatamente. Uma outra coisa. Meu filho procurou lá os negócios, nós íamos colocar oito CPUs, se for possível, doze CPUs juntos para ver se arrumam o negócio. Não for nossa. A hora que começa a dar um, no máximo você usa dois. Aquilo começa a dar problema entre eles. Eu acho que já tem tecnologia. Porque, por exemplo, o Google pesquisa em milhões, centenas de milhões de páginas, você digita ali e acha tudo o que a gente quer. Mas, olha, não é assim, não. Eles digitam tudo em separado. Não tem essa ideia enciclopédica. O povo da cibernética, minha conclusão é essa, o povo da cibernética não tem consciência enciclopédica. Teria que ser um sistema específico para que o senhor pudesse usar da maneira que o senhor quer. Agora já vem o específico. Pode ser. E desse até eu não reclamo. Já seria uma saída. Não, o que hoje... Não existe. O comum não serve. O comum não serve. Eu sou o cara da IBM desde o início que todo mundo brigava comigo. Esse cara aí é doido. Ele só pensa na IBM. Ele fala assim, é a melhor máquina que tem. Na ocasião era o melhor. Outra coisa, sou o cara que na ocasião cheguei a comprar os primeiros laptops maiores com 12 mil e 500 dólares em New York. O que é que há? Eu sempre quis o top, o top, o top. Gastava aqui, economizava dinheiro, passava fome, mas comprava o top. Não adianta nada. Está lá, eu estou com esse negócio aí. Quantos tilt a gente tem? O outro que tem sofrido com a história, que trabalha comigo, é o Everton. É só perguntar para ele. Você está lá, de vez em quando vem aquela imagem. Toda hora aparece uma. Entende? Não tem nada que ver com aquilo. E outra coisa, tem coisa dessas que não tem jeito de você tirar. É impositivo. Eles acham que é o máximo. Paulo, uma sugestão é colocar esse, está falando com a Adélia, colocar esse último chip da Intel, que é o i7, que é o mais avançado e testar, ver se resolve. Você fala depois com o Arthur para mim. O Arthur é especializado. O Arthur já restou. Pois é. Eu tenho uma aqui que não funciona. O i7 é o... Tudo que nós atentamos até agora, nada funcionou. Não foi um uncia. Não foi um uncia. Porque é um conjunto entre Arthur e software. Você tem que ter o software que aguente essa capacidade também. O próprio Word tem as suas restrições. Agora, eu quero só dizer uma coisa agora, pós-escrito, a favor da cibernética. Era muito pior. Antes. Antes, quando eu comecei com 200 páginas, já dava problema. Agora não. Já são alguns milhares que já dão problema. Mas problemões, desse tamanho. Mas antes, com 200 páginas, já dava problema. Hoje já não é mais. Eu acho que para o senhor isso teria que ser um sistema específico que o senhor possa fazer o que o senhor quer da maneira que quer nesse sistema, que a gente está procurando fazer. Eu já pensei nessa história toda. Agora você tem que se dedicar a isso. Eu não tenho tempo para essas coisas. É, não, lógico. Nós temos que perder isso. O Djalma faz mais ou menos quase uns 20 anos. Ele chegou lá em casa e viu o que é que eu estava fazendo no início lá dos processos da computação. E eu já estava doutor no assunto. Ele virou e falou assim, vamos fazer uma empresa. Eu mexo na computação e você vai dando as ideias com esse processo todo seu. Ele falou assim, ah, não dá. Eu não tenho tempo para mexer com isso. Lá já seria o caso de mexer com a... Mas a gente tem que decidir o que a gente faz. Qual o objetivo técnico do seu tempo, da aplicação do seu tempo. É o que eu faço. A prioridade do tempo. A ideia da equipe de automatização lá do Holociclo é que a gente consiga fazer um sistema que possa lhe atender exatamente no que o senhor quer, mas a gente vai ter que fazer um sistema específico. Olha, eu vou ajudar vocês como amparador nas próximas dez vidas que isso acontecer. É bom porque vai simular a equipe agora. É a coisa mais difícil até agora. Todo mundo já tentou. No Brasil e no exterior. Mas, a gente insiste. A esperança é a última que o dessoma. Agora aqui. Tenho tido contato com a Conscienciologia há aproximadamente cinco meses. Meu ex-marido é homossexual. E tive um filho com ele que hoje está com quase onze anos. Gostaria de saber se o assédio que está no meu ex-marido pode influenciar meu filho que apresenta características heterossexuais bem definidas. De que maneira posso protegê-lo desse assédio? Meu companheiro sente e percebe algumas interferências. De que modo dominamos isso? Qual a forma de orientar meu filho quanto a posturas e comportamentos em relação à evitação desse possível assédio? Mudar de cidade, evitar os mesmos ambientes que o pai está, ajuda. Não há dúvida que ajuda. Mas agora uma coisa que ajuda muito é explicar para o seu filho de uma maneira racional e lógica o que é o processo da sexologia, a sexualidade, a homossexualidade, a heterossexualidade, o que é o bissexualismo e outras coisas nesse sentido. Então, é dar um curso para ele técnico sobre sexualidade e mostrar para ele que na questão da sexualidade e homossexualidade, a coisa mais séria é sustentar as instruções de uso do corpo da pessoa. Quando a pessoa não usa as instruções, ela entra na antifisiologia. A única coisa que tem no homossexualismo que não é boa é a antifisiologia. Então, é pensar. O que é a antifisiologia? É aquela pessoa que em vez de fumar pela boca, fuma pelo nariz. Ou a outra que em vez de usar o sapato no pé, ela põe na mão e anda com a mão de tipo bananeira, plantando bananeira. Isso aí é que não é o bom. É o processo justamente da homossexualidade. Se ele começa a entender isso, ele vai ver que a homossexualidade é aumentar o trabalho, o serviço, a preocupação, a complicação, o conflito da pessoa. Por quê? Ela não vai ficar satisfeita nunca com isso. Porque ela saiu das instruções de uso, da máquina que ela recebeu, que é o corpo humano. Então, explica isso para o seu filho, que não tem nada. Qualquer coisa, traz ele aqui que eu explico para ele. Pode ser que ele vai se entender. Muita gente já entendeu. E outra coisa, eu não vou dizer para ele, para ele ser homossexual ou ele ser hétero. Não. Eu vou falar, olha, eu quero explicar a você o que é a sexualidade. O problema é seu. Te vira com o seu corpo. O processo é seu. É essa liberdade que a gente tem que dar para a pessoa. A gente não pode estar puxando o braço para a sardinha. Nem para um lado, nem para o outro. Mas mostrar o que é o melhor, o que é o pior. O que é que dá mais trabalho, o que é que dá menos trabalho. Uma coisa é certa. Qualquer coisa, saiu das instruções de uso do ginossoma ou do androsoma, vai dar mais trabalho. Agora a outra. Poderia explicar melhor na elencologia, página 69, primeira linha, a Consim, a auto-pesquisadora, lúcida. O Arlim está chamando a atenção de algumas pessoas que pelo nome aqui eu acho que nunca fizeram pergunta aqui. É o processo da técnica dele. Então, a Consim, a auto-pesquisadora lúcida, é o seguinte, no verbete inteiro, eu jogo com a parte da razão, com a parte da experiência. Aqui, nós estamos considerando a Consim, auto-pesquisadora lúcida, é lógico que ela vai ter que fazer os seus auto-experimentos também. E essa auto-pesquisadora lúcida, é lógico, as auto-pesquisas de base multidimensionais, de preferência, por exemplo, uma projeção de um nível bom de assistência, etc. e que também vai haver uma sinergia entre a pesquisa e a lucidez. Quer dizer, quanto mais lucidez, melhor vai ser a pesquisa e a própria pesquisa tem uma sinergia com a lucidez. É um processo que uma coisa influencia a outra positivamente. Mas o principal é que essa auto-pesquisa vai se aprimorando e melhorando com o tempo. O sentido também do verbete é esse. Eu queria perguntar se alguém fez alguma revisão, porque nesse verbete nós achamos até agora apenas na primeira página o seguinte, auto-pesquisador para psico-intermissivista lúcida, isso aí é bom colocar vírgula, eu vou pôr. Outra coisa também, a etimologia vai ter que ser mudada para ficar com racionalidade. A professora Mabel já vai fazer. Na neologia nós vamos colocar três expressões compostas, porque só tem duas. Na antonimologia tem os cinco separados que a gente vai passar para a linha de baixo. Na fatologia, na terceira linha, a racionalidade empírica tem um espaço duplo, como o nosso professor aí, o João que não está aí hoje, entende, João Paulo, não está, eu já vi que tem um espaço duplo, já coloquei. E outra coisa, racional, empíricas, da consciência, ologias, comprovações, está faltando um hífen. Foi a única coisa que eu achei até agora. Se alguém achou, me fala aí. Exempologia. Exempologia, o que tem? Segundo exemplo, racionalidade empírica. A racionalidade empírica. A empírica, está certo. O que mais? Ominologia. Hein? Ominologia. Terceira linha, o homo sapiens auto-perquisitor, está com H minúsculo. Ah, o H minúsculo. Muito bom. O que mais? Estou fazendo a revisão aqui, porque é só peanuts, só coisinha à toa, mas vamos em frente. O Álvares não está aí também hoje, não é? Ele também, às vezes, faz a contribuição. O João Paulo ficou devendo, mas o João Paulo depois vai me dar. Eu já estou falando, porque ele vai me dar, às vezes, é tudo já repetido, tudo que a gente já falou. Agora, o verbo está muito sério, como vocês estão vendo, e pelas perguntas também que foram recebidas aqui. sobre o assunto. Esse verdadeiro já é dentro do processo da linguagem científica, filosófica aí de vocês. Agora, estou esperando o Adélio dar mais algum pronunciamento mais sério, porque ele é do Triparada Dura. Se o membro do Triparada Dura fala, o outro tem que abanar o rabo. Na minha terra, pelo menos, era assim. Tem que abanar o rabo. Agora, aqui outra. As pesquisas em aceleradores de partículas, esbarrem energias cada vez mais sutis, e colocam os pesquisadores na condição de elementos interferentes, quer queiram ou não aceitar que isso ocorra. As margens do abismo que divide o paradigma newtoniano-cartesiano e o paradigma consciencial, encontraremos, em algum momento, esses mesmos cientistas afirmando que eles já sabiam disso. Ele tem razão. Isso é um caso de Sprenger. Qual a sua opinião sobre essa afirmação? Eu também acho. Isso tudo eu já vi, já há algum tempo, e já teve colegas nossos que já falaram também a mesma coisa. A gente está cansado de saber disso. Mas fala. Tem uma outra revisão aqui, na remissiologia, na terceira linha, evidenciando relação estreita com o racional-empirismo. Geralmente se repete o título do verbete aqui. Seria racionalidade empírica. Ah, sim. Ficou fora de padrão. Isso aí não foi mudado. Deixa comigo. Muito bom a sua observação. Mostra que você não está de greve, você também está olhando. Muito bom. Vamos em frente. Uma questão aqui no ar. Você, ao elaborar, estudar para esse verbete, não sei que tipo de consciex que você percebeu, pressão, se isso aconteceu, se é o mesmo que está acontecendo aqui hoje. Não sei se vocês todos percebem, mas o que eu percebo é a presença de consciex até um pouco inconformada com esse tema de hoje aqui. É uma pressão muito grande, melhorou agora. Não sei se o professor Walter percebeu isso também. saiba também para vir isso aqui, mas foi logo que eu e o Arvin estávamos aqui sozinhos. Eu vi que tinha gente contra o negócio. Eu falei com ele, senta por aí. Falei com ele, olha, desse lado de cá, quase sempre não tem gente humana. Fica como gente dessomada. Senta lá. Senta lá. E vamos ver o que vai dar. Eu vi a hora que nós chegamos, aquela hora que a gente estava aqui, só nós. Aí no início... E qual seria a pressão desse povo? Não, é porque o processo está mexendo com eles. Alguns desses que vieram aqui já conversaram com os alunos do curso intermissivo. Então, não chegaram a fazer piquete, nem manifestação pública. Mas, já houve alguma... Vocês estão entendendo? Já houve algum problema entre eles. Então, eles estão aí para ver o que tem. Gente, de vez em quando, as discussões dessa turma, esta fisicamente, com muita educação, são superiores às nossas. E mais aceleradas ou acaloradas. Vocês têm uma ideia? É, mas tem alguns aqui que deram trabalho para os amparadores hoje. Hoje você percebeu isso, então, né? Sim, inclusive deram trabalho para os amparadores, alguns deles, né? Os amparadores tiveram que agir para ajudar esse povo aí. Vamos ajudar, né? É a vida. É necessário. O povo do nosso pastor, talvez do... Pois é, por isso que eu estou falando aqui. Aquela hora que eu falei, olha, está tudo aqui. É o meia culpa, meia máxima culpa. É por causa disso. Eu falei baseado nessa história. Mas fala aí, Roberto. Tem um outro erro aqui na bibliografia. Na primeira, entrevistas com Emílio Noel. Quando saiu o título original em francês, faltou um L com o Noé. Ah, é o com? Um dos dois é o certo. Deve ser o com L, deve ser o certo. Esse Noé deve estar errado. Esse Noé deve estar errado. É sem L. É sem L? É sem L. Então, é o primeiro que está errado. Noé. Mas, olha, é sem o quê? O que é que tem que consertar? É sem o L de Noé? Agora, eu preciso verificar no livro. Eu tenho os livros. É? Na internet tem um bom L. É, não tenho certo. O que é? Está certo ou está errado? Está errado a tradução. Eu vou focar do livro também. Não tenho certeza do que é também. Um dos dois está errado. Agora, então, o que é que você acha que tem que fazer que eu não sei? Eu vou... É? Você viu aí que é Noé? Provavelmente é Noé, mas eu vou checar para o livro que eu tenho o livro. Ah, é só pôr o L aí que melhora. Ah, então tá. Deixa comigo. Provavelmente é Noé. Ele estava olhando na internet. Professor, aqui. Eu acabei de chegar, mas de qualquer maneira eu tenho uma pergunta que é uma curiosidade relacionada a esse tema. Olha, todos os que chegam depois eu dou mais atenção. Porque geralmente pode ter algum acidente percurso de modo que você tem toda a liberdade de expressão. Faz favor. Professora, eu gostaria de saber o seguinte, né, para você e para o Arlindo, claro. Aquele cientista materialista, né, que na última vida destruía todos os conceitos, não aceitava, em hipótese nenhuma, a multidimensionalidade, era extremamente engessado e rígido com relação a esses conceitos. como isso, como essa semente foi plantada no curso intermissivo, de que maneira os amparadores conseguiram fazer com que essa pessoa revertesse da última vida para, eventualmente, vamos admitir que nessa vida começasse a trabalhar junto com a multidimensionalidade. Será bom você perguntar isso para o Arlindo, para o Zaslavski, para o Adélio, vários desses que tem por aqui. É esse povo. É porque o... Esse aí está em pé de você, esse cara. Mas então, entende? É porque... Professor, esses detalhes do que pode haver no curso intermissivo, eu não saberia dizer, mas, talvez, é passar a bola para o professor. Não. Não, essas coisas todas que a gente percebe é o seguinte, a maioria aqui já estudou processos dessa fase, por exemplo, da alquimia, etc. Então, a gente tem que olhar. Então, a gente fala esse negócio do Newton, que estudou até o Apocalipse, que é uma bobagem, grande, na ocasião. Mas, isso tudo somos nós. Agora, quer dizer, então, que na última vida, a pessoa mesmo, ela sendo radicalmente contra... a vida transata, atrasada, a outra retrasada, alguma delas. Então, já tem que ter um lastro para que a pessoa já tenha de alguma coisa. São vocês mesmos, esse povo todo. Sim. Não tem jeito, não. É a saída. O que vai fazer? Uma outra coisa, nós falamos lá sobre os bustos, que são os gigantes do século que nós apresentamos. muitas daquelas pessoas equivalem a muitos de vocês nas vidas anteriores. Muita gente é daquele jeito. Ali teve gente que se suicidou no meio desses. Vai daquele lado. Por exemplo, lá no Teu Santos Dumont? Sim. Então, vamos entender. Aqueles, esse negócio de ter a genialidade, ser o gigante do século, não quer dizer que seja serenão. Nós não estamos falando nisso. Por sinal, eu pergunto para vocês, vocês acham que no meio de todos os bustos que já tem lá, tem algum serenão? Eu não sei. Eu acho difícil. Entende? Capiche. Capiche. Professor. Eu acho difícil. Professor, aqui no ar, sobre essa pergunta ainda da Fafai, dá para a gente dizer assim, por hipótese, que uma personalidade assim, por exemplo, materialista e tal, cientista, foi por causa da lucidez extrafísica que ele recuperou nessa última, que ele se abriu para essas ideias? O que é a questão? Geralmente, a maioria recebeu impacto. Agora, ele já estava mais ou menos no meio do caminho. Você está entendendo? Ele estava na encruzilhada para decidir. Já tinha suas dúvidas. porque o processo todo é a hora que vem o vírus da dúvida na cabeça da pessoa. O vírus sobre o dilema, vem o impasse e ele precisa do tiratema. Nesse, na hora que ele está, nesse processo do impasse, a hora que fala em curso em termos de si, pronto. Resolveu tudo. Resolve. Fechou. Caiu a ficha. Muitos de vocês, inclusive você, com o judaísmo, seu negócio pode pôr o judaísmo. Como é que conecta um judaísmo isso aí? O judaísmo a raiz é mais profunda. Pensa nisso. Eu tenho que necessariamente ter sido judeu na última? Na última ou na maioria? Na última. Não, o termo é esse, na maioria. Que é muito difícil escapar dessa. No caso dele, ele tem que ver o processo da filosofia e da ciência no judaísmo. para ele poder acessar. E principalmente ver no judaísmo na parte, por exemplo, underground do processo. Nos bastidores, você diz? Nos bastidores. Qual que são os bastidores? Que mexe com o parapsiquismo? O cabala? O cabala, o cabalismo, a situação toda. Então, geralmente, todo mundo que sai de lá é porque é gente que dominou o processo todo. Então, é gente que demorou muito. Os aslados, pensa bem, você é um cara, lógico, eu estou entendendo. Olha bem a minha ponderação nisso aí. Eu tenho contado um monte de amigos meus desse jeito. Eu fui do judaísmo. Sim. Agora, o judaísmo tem cinco milênios. O seu sobrenome é de cristão novo. O negócio é isso. O seu sobrenome é de cristão novieira. Eu sei, ainda é, eu sei disso. Eu falo e tem meu povo que me ajuda. Olha que energia. Olha que você falou nisso aí. uma coisa seríssima. Eu ainda não falei esse aspecto do assunto. Já contei o caso aqui, mas não falei. Vou falar agora. Quando eu estava com a minha mãe, lá, perto de Pamerica, fui levá-la para o Melo, para ela melhorar o negócio, que ela estava desenganada com o fígado. E para fazer lá as cirurgias invisíveis, ou dar um jeito nela, na hora que nós descemos no trem na estação, que tinha que mexer lá, fazer uma baldeação no negócio, a hora que eu vou descendo do vagão do trem, o cara vira para mim e fala assim, você Vieira. Aquele cara, e ele falou por causa das minhas entradas. Na época, eu era um adolescente. Está entendendo? Ele falou, não, você Vieira, a turma, assim, assim, assim. E é o mesmo povo mesmo, da família nossa, que era Trás-os-Montes, com o negócio todo, tudo confirmado. Agora vejam, é lógico, que esse cara é outro judeu. Se eu fui judeu, ele também é, atualmente, eu fui, eu não sei se ele está vivo. Quem? Esse cara que me viu a primeira vez, chega e me fala, você Vieira. Você não acha que é uma loucura um negócio desse? Agora, a minha mãe ficou boba. Mas como? É muita coincidência o cara inventar uma coisa dessa. Nós estamos descendo, ele viu a gente descendo do vagão do trem. Como é possível uma coisa dessa? Agora, eu dentro de mim, falei assim, isso, esse cara já deve ter trabalhado com a cabala, com o diabo, nas vidas e vidas, para ter uma noção dessa. Como é que ele guardou aquele dado do processo de Vieira, que ele andou estudando na genealogia e viu que aquela entrada era da família Vieira. Entende? E cotejou aquilo, foi guardando. Eu depois não tive mais jeito de conversar com ele. A gente viajou, foi embora, porque a minha mãe estava doente, nunca mais encontrei com o cara. Isso é lá em Goiás. Você está entendendo o que eu estou falando? Agora, por exemplo, a hora que chega o Maicon lá em New York, e fala para mim, eu fiz o curso intermissivo, estou assim, sou de família judaica, o processo todo esse. Eles querem que eu viro, Rabino, eu não quero, eu quero trabalhar aqui com vocês, o que eu faço? Eu te dou todo o apoio, você quer ir para o Rio? Eu mesmo te ajudo, em tudo que você puder. Ele quis, o homem sabia de tudo sobre concessologia, ele fez curso intermissivo, eu nem conhecia, acabou casando, cada pressão da família, ele é Rabino hoje, nunca mais eu ver o Maicon. Agora, não, o Maicon, ele era o seguinte, não, ele era um cara todo de alto nível de personalidade, sentava quase sempre lá no fundo, depois ele vinha conversar comigo, depois das minhas palestras, curso, tudo isso, mas ele sabia tudo sobre concessologia, desde que ele chegou, ele falou para mim, eu conheço tudo sobre isso, eu fiz o curso intermissivo, você está fazendo, eu quero ajudar, quero participar, ele falou assim, então vão comigo para o Rio, para ver se eu tirar a vida da família, porque eu sei como é que é isso, se eu conseguisse, mas não consegui, ele não conseguiu escapar. Agora, o meu vínculo, no caso, nessa vida, meus pais, não se casaram no religioso, só no civil. É, isso aí já deve ter ajudado. Nós, eu e meus irmãos, nós não somos batizados, não foi feito o batismo. É, esse aqui, já foi uma libertação, o meu vínculo é o mínimo, já ajudou muito, mas agora, uma perna ainda está lá. Só para confirmar, aquele judeu que deixou a viúva, você viajou, desse povo que você estava falando, aquele judeu americano. Não, eu estou falando do Michael, Michael é o rapaz. Não, não, eu sei, estou dizendo estrafisicamente, esse povo que está aqui, você falou que tem gente te ajudando. Eu não sei se é, mas agora, aqui, a energia, eu falei, olha aqui, a energia, olha como é que passa por mim, dá atenção, olha, é o povo dele. É o povo dele. Esse eu não conheci pessoalmente. Pois é, mas é ele que está aí. É muito estranho, pelo seguinte, quando eu estava com a viúva dele, ele aparecia, e aí eu sentia que era ele. Aparecia para mim, ajudando e instruindo a ela, com a viúva. Eu queria confirmar, se ele estava envolvido com esse processo. Agora, veja, eu sou muito grato a ele, porque muitas das viagens, esse processo todo que eu fiz lá, que abriu minhas portas em Hollywood, sabe, Beverly Hills, aqueles negócios todos. Foi em função do patrimônio dele. Foi a partir dele. É amparador de Deus. Veja, como é que eu ia sair lá do fim do mundo, de Uberaba, no fim do mundo, lá de Minas Gerais? Daqui a pouco eu estava lá, abrindo as portas, aquele povo todo querendo chegar lá, os americanos mesmo, lá querendo. Eu venho de fora, lá do fim do mundo, como é que é que eu entrei lá? Mas a raiz, então, é dessas vidas que você era judeu, provavelmente junto com ele, que vem a condição. E ele reconheceu isso. É igualzinho o caso do nosso eminente italiano, que esteve aqui. Sabe quem que eu estou falando? Não, italiano. E o meu contato com o senhor, será que teria sido... O italiano que esteve aqui. Quem é aquele italiano que esteve aqui? Não, intrafisicamente ele está falando. O Hércules. Ah, o Hércules. O Hércules chega para mim e fala assim, você não sabe bem quem sou eu, mas eu sei bem quem é você. Nós temos contato e fim de papo. Está entendendo? Foi isso que o Tinkspil fala. Mesma coisa. Mas o que é? Será que o meu contato com o senhor, breve, foi nesse contexto também? Como é que é? O meu contato com o senhor, em outros termos, será que pode ter sido nesse contexto? Foi. Foi. Agora tem mais gente. Agora tem uns que nem conseguiram chegar perto. Que é uma pena. Agora, tem cara que chega, mas está enrolado. Aquele cara que chegava lá no Rio, para mim, por causa de negócio de dinheiro, ele chegou, e não sei como, ele ficou sabendo o que eu era, chegou para mim e falou assim, nós sabemos que o senhor conhece cabala e as coisas todas. E o processo de economia aplicado nessa história. Então, eu quero que o senhor me dê opinião e o senhor se transformar em consultor do nosso trabalho. Agora, milhões de dólares. E ele chegava lá para mim e perguntava, o que é que eu faço com isso? Eu cheguei a dar opinião, deu certo, ele voltou. O povo lá do instituto já sabia, escuta, o seu judeu está aí fora, está atrás de você. Então, mudava os processos da bolsa, ele ia atrás de mim. Agora, melhorou, precisamos de coisa com ele, você está entendendo? Outra coisa, é esse processo que o meu avô falou sem saber nada, olha só a inocência do meu avô. E eu pequenininho, sabe, e ele me chamou para ajudá-lo a fazer as vendas das coisas dele, fazer as cativas, os negócios todos. Ele virou e falou para a minha mãe, esse menino tem mais nariz, não era tímulo, ele falou, tem mais focinho para os negócios faro do que nós todos. Ele tem mais. Quer dizer, ele não sabia que o processo era o judaico. Agora, veja, a gente foi felício. Coloca isso também aí dentro da história. Felício. pensa bem nisso, porque esse povo todo partiu assim, em diversos lugares, mas agora, rodava, rodava, você às vezes acabava voltando para o panjo da ilha de novo. Rodava, rodava, se tornava voltar. Estuda, a gente tem que estudar. Agora, para isso é preciso de ver a retocognição. Não tem outro jeito. Os nossos comerciais, de favor. Obrigado. As pontuações de hoje, 47 assinaturas no livro de presença, 17 perguntas presenciais, 18 perguntas online, 29 votos presenciais e 23 votos online. Hoje, teremos os recados do Hegrisson sobre a jornada de educação, a Neida sobre aulas abertas, o Alexandre sobre o congresso de serenologia e o encontro da Invex, o Rafael sobre o serenário e o Loche sobre a palestra sobre o Proex em Recife. Antes, com vocês, o Fernando sobre o programa Amigos. Boa tarde a todos. Convidando o pessoal da CCI que quer ser o mantenedor da enciclopédia da Conscienciologia por meio do programa Amigos da Enciclopédia, aqueles que residem em Foz do Iguaçu, basta procurar a recepção do CAEC que tem lá todos os meios de pagamento, cartões, cheques, dinheiro, podem parcelar até 12 vezes para ser um amigo da enciclopédia. E aqueles que residem fora da cidade de Foz do Iguaçu, tem uma facilidade de fazer por telefone, basta ter lá o cartão Visa ou a Max, o cartão de crédito, ligar na recepção do CAEC, você pode fazer por telefone. O telefone é 4535252652. E também tem outros meios de pagamento de outras formas se tiver interesse. Ou fazer pelo site www.enciclopédia.org. E convida aquele que se tornar amigo da enciclopédia ou renovar a assinatura no mês de abril, vai ganhar um DVD, um documentário histórico da viagem do professor Valdo Vieira à Uberaba em outubro de 2010. Obrigado. Olá, pessoal. A reaprendência, gostaria de convidar a todos aqueles interessados no processo da docência conscienciológica, tanto na questão do ensino, quanto na questão da aprendizagem, a compartilharem, dividirem conosco suas experiências em sala de aula, apresentando, enviando um trabalho sobre suas pesquisas para a quinta jornada de educação conscienciológica que será realizada nos dias 7, 8 e 9 de outubro. O envio do trabalho vai até 30 agora de abril. Portanto, acelerem as suas pesquisas, escrevam e entrem em contato conosco através de contato arroba reaprendência.org ou então na Secretaria do CEEC. Obrigado. Boa tarde a todos. Dando continuidade às aulas da reaprendência, estamos convidando os interessados a participar das aulas abertas, que é um evento gratuito, uma atividade onde os alunos, os professorandos, exercitam a sua prática para a pedagógica. Hoje, às 15 horas, no pavilhão pedagógico do CEEC, na sala de reaprendência, teremos o professor Marconi Maia, trabalhando com o tema holocarmologia. Então, quem tiver interesse no tema, está convidado a participar. Obrigada. Boa tarde a todos. Eu gostaria de divulgar o evento agora que vai acontecer em junho, lá no campus da Aracê, Domingos Martins, que é o primeiro congresso de serenologia e o nono congresso de inversão existencial. Então, é um congresso integrado dos temas das ICs, que vai, então, apresentar ideias de pontas sobre inversão e também sobre serenologia. Os interessados podem procurar os sites da Aracê e da Assinvex, que lá tem todas as informações de deslocamento, hospedagem, inscrição. Então, agradeço a atenção. Gente, boa tarde a todos. Estou aqui só para lembrar, relembrar aquilo que foi comentado ontem, no final da tertúlia. Hoje nós vamos estar fazendo a concretagem do serenário aqui em Foz do Iguaçu, lá no campus da Assinvex. Agora é tarde. Então, quem quiser ir lá conhecer, sentir as energias do serenário, que já estão lá presentes, desde antes da construção, nós vamos estar lá recepcionando vocês e também apresentando o campus de uma maneira geral para quem não conhece. Como a gente falou ontem, na tertúlia, várias pessoas já fizeram a sua inscrição para o serenário, outras têm interesse em fazer. Então, a gente vai dar prioridade quando o serenário ficar pronto para aquelas pessoas que já estão na lista de inscrição. Quem quiser ir lá, então, conferir, hoje à tarde nós vamos estar lá. Obrigado. Pessoal, boa tarde. Nós gostaríamos aqui de divulgar a palestra sobre programação existencial que ocorrerá em Recife, hoje. 8 de abril, então, hoje, o local será Saraiva Mag Store, a livraria Saraiva Mag Store no Shopping Recife. E a palestrante é a professora Milena Mascarenhas. Na ocasião, será sorteado uma introdução à programação existencial. Para mais informações, o telefone é o DDD 81 e o número é 3463 4979. 3463 4979. Então, hoje, no início da noite, na Saraiva Mag Store Shopping Recife. Por favor, entrar em contato, então, por esse número. De autoria do professor João Paulo Costa, teremos amanhã o verbete Síntese Conscienciométrica, eleito com 15 votos a especialidade Conscienciometrologia. Obrigado pela presença de todos e até amanhã. e amanhã. Amém.